Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e estamos aqui mais uma vez pra gente fazer um vídeo e desse vez é o vídeo da caçadora, que um cliente nosso muito antigo. Se não for um dos primeiros clientes, é o primeiro cliente comprador da caçadora, tá? Então não pode falar a diferença de qualidade, de produção das primeiras caçadoras para as caçadoras atuais. É o nosso amigo aqui então, também é youtuber, vamos deixar aqui o canal dele aqui embaixo, é o Nilton, Nilton Caçador. Prazer Nilton, tá aqui na sua casa. O prazer é meu ter estreado aqui no... a gente tinha uma dificuldade no Brasil de ter uma PCP dessa, né? E você como foi um dos pioneiros aí a trazer esse modelo, que eu namorava muito aquele modelo da Gunpower, que era a Gunpower americano e Air Force. Mas eu gostava muito da Gunpower pelo design dela. De repente você apareceu com a caçadora que tem um preço, tinha um preço acessível na época, né? Que tem até hoje. Agora tá melhor ainda, né? Então, e aí eu comecei a gostar da arma. Da caçadora. Da caçadora. Nilton, o que que você pode me falar hoje de qualidade de produção das primeiras caçadoras para as caçadoras atuais? Olha... Qual a principal diferença que você viu das antigas para as atuais? A diferença, a principal, é o modelo de tipo de rosqueamento, né? Que você, antigamente, essas antigas, elas tem um modelo de rosquear o... Dois parafusinhos. O cilindro no parafuso. E essa daqui, ela já é rosqueável direto no frame. Se quiser tirar a pontinha. Então você tem essa facilidade aqui, ó. Né? Quando você tá no mato, por exemplo, você quer trocar o seu cilindro da China, alguma coisa assim que você quer adaptar aqui, você pode fazer uma substituição muito fácil. Diferentemente dessa aí, que você já usa a antiga, você tinha que usar uma chave de 4 milímetros. Essa aqui não. Essa aqui é totalmente fácil. Você rosqueia, desrosqueia, o cilindro tá solto. Se você adaptar aqui, você pode ter uma outra válvula que você usa, que você quiser, sei lá. Né? Mas fica uma coisa muito prática pra... Pra hoje, né? Pra modernidade, né? Isso aqui é modernidade. A gente tá vendo um sistema desse aqui, que facilita muito a vida do pessoal aí, que gosta de praticar o tiro esportivo aí. Né? O que que você achou do pistol grip nacional? Que antes não tinha esse pistol grip, né? Esse pistol grip agora é nacional. Não é mais igual esse aqui, que era importado. Você viu muita diferença aí na pegada, hein? Olha, eu... Honestamente, eu gostei muito da pegada desse aqui, porque ele aproxima mais aqui, ó. Você tem uma pegada melhor na arma. Uma empunhadura melhor aqui, ó. Entendeu? Esse daí ele é mais grosso e fica mais afastado um pouco o seu dedo. Esse aqui não, esse aqui você tem uma empunhadura perfeita, ó. Entendeu? Essa diferença aqui eu não achei. Por esse aqui ser mais... É muito melhor, assim, em termos de empunhadura da arma aqui, ó. Você consegue empunhar a arma muito mais fácil. E a telha? O que que você achou dessa telha? Vale a pena investir nela? Olha. Fazer essa telha aí? Ou melhor continuar com as antigas? Não. Eu sei se eu vi que você fiz uma aqui, né? De madeira, né? Eu fiz uma de policetal. É policetal? Parece madeira. Meu amigo fez policetal, mas é... Essa aqui também, ela tem uma empunhadura boa. Você tem uma pegada... Um apoio da arma melhor aqui, ó. Quando você vai fazer a visada aqui, você tem uma pegada boa para a arma. Ela não atrapalha, não. Você pode levar a mão tanto para cá para cá, você tem uma... Dependendo da altura, para cima, para baixo aqui, você pode estar tendo uma pegada boa na arma aqui, ó. Então, pessoal, eu vi outra coisa aqui também, que o Newton, na caçadora dele, ele retirou a trava de segurança aqui. Você retirou essa trava de segurança por quê, Newton? Eu retirei porque, no momento... Quando ela veio para mim, ela estava com... Eu estava com dificuldade de assimilar a... O uso dela aqui, né? Então, eu fui e removi. Foi uma coisa errada, porque você tem que ter a trava de segurança, porque até o nome já diz. Não, mas você continua usando ela de boa. Não, isso aqui não funcionou em nada. A única coisa que você deve ter, por ter tirado a trava, você tem que ter um manuseio de arma sempre para baixo, né? Para não afetar ninguém e sempre travada no brisco. O bom da caçadora, dessa daqui, ó, é que você, além da trava lá, você tem a trava aqui, ó, entendeu? Você pode travar ela, mal municiar ela e deixar travada aqui, que ela não vai disparar de jeito nenhum. Então, por isso que eu já tirei a trava, porque ela já tem esse sistema de segurança dela embutido, né? Entendi. Nós vimos também que o Newton aqui fez um ajuste de potência externa, que ficou bom. Funciona? Olha, funciona, mas eu me arrependi de ter feito porque perde a originalidade da arma, né? Você não tem mais uma arma original, né? Então, isso aí é funcional, sim. Funciona, funciona. Mas, perdeu a originalidade da arma, então eu me arrependi por isso. O Newton também hoje fez dois disparos com um novo projeto. É, só teste, vê se você gostou da... Cara, só pela risada você já viu que eu gostei, velho. Meu Deus do céu, o que que é isso? Isso aqui é um sonho de consumo, cara. Isso aqui, pra quem gosta mesmo de ter uma arma potente pra si, isso aqui é show de bola. Isso aqui é modernidade, né, cara? Porque você vê hoje... É, nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, ele tem dois ajustes de potência. O ajuste em baixa potência, arma maior. Você tem esse ajuste normal, né? É, você arma maior, fecha o briche, né? Aí, nesse caso aí, você tá na baixa potência. Quando você deixa o briche aberto, no caso desse briche aqui, em aço inox, você dá mais peso ao martelo. Então, o martelo pesa originalmente 110 gramas, mas você soma mais o peso do briche que é inox, então, praticamente, dobra o peso do martelo, é onde dá a pancada mais forte de energia, né? O chumbo sai com mais força. Então, você tem dois ajustes de energia aqui. Aqui, baixa e com ele aberto, disparando com ele aberto, é em alta potência. Ou seja, potencializado a energia do tiro. Então, hoje pode-se disparar tanto com ele fechado, quanto com ele aberto. E você viu a diferença na arma de disparo que nós fizemos ali no teste, né? O que nós fizemos aqui, quando disparam com a válvula, com o briche fechado, ele fez um, rompeu uma tábua só, que é uma tábua muito resistente. Com o briche aberto, ele já rompeu as duas tábuas e marcou a terceira. A potência é extraordinária, então, a gente viu lá que aumenta consideradamente. Por isso que ele foi feito esse tema de ferrolho aqui, porque o ferrolho corre certo aqui. Então, ele não tem perigo de enroscar aqui embaixo, né? Ou então, ele sempre vai correr e vai voltar. Esse tipo de ferrolho aqui, ele meio que direciona o briche para não ter aquele problema de estragar a válvula, né? Então, ele é um sistema muito prático, né? Que você não é igual ao outro, que ele pode correr. Esse aqui não, esse aqui ele é um sistema que ele já tem meio que direcionado pelo meio trilho aqui, que corre em cerca. E aí dá uma potência, como você falou, ajustado. A potência do martelo com o peso do briche, ele causa uma potência bem maior. Abre mesmo, né? Abre bem mais a válvula. Então, meu amigo, o bate é muito forte. Nilton, antigamente nós tínhamos o briche, o briche de latão com o policetal. Hoje nós não utilizamos mais o policetal, utilizamos apenas o briche de latão. Por quê? Com o briche de latão, ele consegue transferir mais energia para a válvula ou o percursor, né? Aumentando mais a potência da energia. Aumentando mais... Com esse briche novo de latão, além de ele ter um deslize melhor aqui no frame, ele transfere mais energia no percursor, tá? Ele transfere mais energia no percursor, abrindo melhor a válvula. E consequente também a durabilidade do próprio briche, né? Então, a gente não tem mais dor de cabeça com esse briche em termos de durabilidade. Que o outro é que ele tinha partes policetais, às vezes se escolava ou às vezes se danificava. E esse problema a gente não tem mais. Você achou que foi uma boa ideia ter colocado esse briche? Não? Eu achei sim, porque... Até pelo que você falou, pela vida útil, né? Você tem uma vida útil por... Por esse material ser um material de latão... Uma capa nuca. Ele não vai enferrujar, não tem esse problema de desgaste, né? Porque é um produto muito duro, o latão. E a durabilidade dele, consequentemente, vai ser maior. E que nem você falou, o ajuste dele aqui, junto, alinhado ao martelo, ele dá uma abertura melhor na válvula. Portanto, eu acho que vai melhorar sim o ajuste da praçadora, né? Porque ela vai ter um potencial maior pra abertura da válvula. Mas você pode colocar uma válvula, uma mola aqui de 8 milímetros, de 1.8, ou então você pode pôr uma mola de 2.0, que ele vai fazer uma abertura tranquilo. Inclusive, eu mostrei pra um amigo meu que... Ele foi o Leandro também, que foi um dos primeiros a ter a caçadora. Lá ele mora no Pernambuco, paraíba ali. E ele já se interessou por esse percursor, por esse briche aqui. Ele falou, nossa, Leandro, esse briche aí é tudo que eu preciso. Porque ele é de latão, ele foi o que nós falamos. A durabilidade dele é maior. Muito maior. E é um sistema muito melhor pra caçadora. Uma outra coisa também que foi mudada foi o gatilho. O gatilho, antigamente, era oxidado. E agora ele é... Como é que chama o tratamento aí? Cromo, né? Cromado, né? Cromado. Não tem esse problema de enferrujar. Mas o que o... Ficou bonito. O que ficou bonito nessa arma aqui, cara? O design dela é encantador. Isso aqui não tem pra nem... Eu estive conversando com algum pessoal aí, o pessoal falando do frame da caçadora. Que é um frame altamente robusto. Um frame que você pode... Pode alterar, né? Pode mexer. Você pode fazer o que você quiser, que o alumínio dele é um alumínio de qualidade. É um produto bem excelente. Fora o design que você tem aqui, que é uma arma top, né, cara? Eu digo pra você que 90% do pessoal que tem caçadora hoje, o pessoal tá satisfeitíssimo. Por quê? Porque a caçadora é uma arma de customização. Você consegue fazer uma customização nela de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, ah, eu quero uma caçadora só pra tirar a latinha. Tira o alvo ali, você baixa a potência dela, você faz uma precisão. Então, eu fiz uns disparos nessa minha aqui, em latinha, a 20 metros e a 40 metros. E eu acertei as latinhas a 40 metros com ela, com válvula original da CO2. Porém, a gente fez uma modificação, coisa que é natural. Ela não foi feita pra fazer modificação, né? Então, a gente modificou o percussor da válvula e fez uma coisa bastante interessante que hoje, você vê que eu não uso nem cilindro da China mais. Você diminuiu o furo aqui? Ela tem uma tábua bastante dura e você vai ver que ela perfura. Dependendo do tipo de chumbo que eu usar, né? Por exemplo, se eu usar um chumbo de 35 grãs pra cima, ela tem uma potência excelente. Então, o que é legal da gaçadora, é aquilo que eu falei. A gente tem uma arma que pode ter, você pode fazer várias customizações em cima dela e adaptar pra que tipo de uso que você queira. Não sei se o abate de javali, né? Você tem um sítio, você tem uma fazenda, sei lá, você pode fazer o abate de javali normal com uma arma dessa aqui, que é tranquilo. Entendeu? Então, é uma coisa assim que, é uma arma que você pode falar, nossa, eu tenho uma arma de precisão e uma arma de potência. São as duas alinhadas, né? Que você precisa disso, né? Uma arma de precisão e potência. Então, você tem na caçadora, é isso. Eu, é uma arma assim que, eu já tive muita carabina de Springer, aquelas molas normal de 60 kg gás de RAM, de 50, mas, meu, não supera isso aqui, não. Não, não tem comparação. Isso aqui, isso aqui na potência mínima, ela é na potência mínima, eu consigo um resultado, como se eu tivesse uma arma de 60 kg de gás RAM, não chega nem perto do resultado dela. Isso na mínima, ela. Na mínima, na baixa mesmo de tudo, que você consegue um resultado melhor do que uma arma de gás RAM de 60 kg, que já é uma arma potente, você sabe que é uma arma de 60 kg de gás RAM, ela já tem uma potência excelente, já faz uns abates aí. E aqui, com a caçadora, você consegue regular ela de vários tipos, para vários tipos de situações. Isso que faz o diferencial para mim, que fez o diferencial para mim na caçadora, foi isso aí. Fora aquilo que eu te falei, o design, que é um design... É isso, para mim, não quebra, não é isso? Não, não é para quebrar. Cara, isso aqui é robusto demais, muito bem feito, muito bem acabado. Robusto, é uma arma que você pode falar assim, eu vou confiar. Sim. Eu tenho confiança. Você gostou da nova válvula de inox? Cara, a vantagem disso aqui, que não enferruja nunca. Isso aqui não vai ter... Você não vai ter problema de enferrujar nunca, isso aqui. E nem dor de cabeça aí, não vaza nem coisa. Não vaza de jeito nenhum, você não vai ter problema de danificar ela, porque ela é acoplada aqui, junto no frame aqui, não tem como. Mesmo que você caia, você bata, que ela está segura aqui, com a rosca muito bem feita aqui. Sim, você não solta, não? A rosca aqui... Não solta, cara. Então... Pode dar burdoada, bom. Pode dar burdoada. Então, o que acontece aqui, que você tem um material de alta qualidade, né? Sim. Vai te oferecer um suporte bom para você ter para a vida toda. Essa é a vantagem da caçadora, cara. Se o cara compra uma vez e não precisa comprar mais. Não compra mais, você taca a sua, que você foi uma das primeiras. Pois é, essa daí já tem um olho e pouco aí, né? Foi uma das primeiras. E está aí... Já fez muito disparo, já consegui muito disparo com ela e é excelente, cara. Eu já mostrei o resultado dela para você algumas vezes. Não é isso. Coisa boa. Então, é uma arma que você... Eu tenho um amigo meu, que ele também é do Nordeste e ele fala... Você tem uma boa clientela no Nordeste. Tem, tem bastante clientela. A pessoa do Nordeste aceita bem esse tipo de arma, porque eles... Ela tem realmente cumpre o que promete. Então, ele tem uma dessa. Ele comprou, ele chama... O apelido dele é Carol. Ele chama de Carol. É, eu conheço Carol. O Carol, ele é um cara engraçado. Ele falou... Nilton, eu gosto tanto da caçadora, que eu pego ela, monto ela toda bonitinha, com bonita, todo... Põe no suporte, põe ela lá e fico assim namorando ela, cara. Não, eu não duvido, não. Ele falou, cara. Ele falou para o Nilton. Eu não duvido, não. Ele falou, Nilton, essa arma, ela é tão bonita, que eu boto, punho ela no suporte, cara. Fico lá na sala, eu deixo ela lá e fico lá, ó. Passo o tempão olhando a caçadora, assim. Eu não fico namorando ela, cara. Porque é uma arma muito top. Muito bonita. É, realmente, ela mudou com bastante coisinhas, né? Por exemplo, antes o trilho aqui era mais espaçado, né? Então tinha algumas, porque eu estou vendo aqui que você limou aqui, passou a lima, o lixo, para poder encaixar as peças, né? Hoje eu não tenho esse problema. Ela foi diminuída aqui no Picantino, né? É, Picantino foi diminuído, ficou bem espaçadinho. Só continuou, é alta aqui, né? Embaixo continuou também, mas aqui em cima, ela aceita mais produtos. Mais acessórios. Aqueles montes que vêm da China, que é um monte que se pode fazer de engate rápido. Aqui não serve. Nesse caso aí já não serve. Eu tenho até um ali que a gente podia fazer um teste para você ver. Aqui já é possível. Aqui já serve. Aqui já serve. Então, são várias adaptações. Isso é modernizou o negócio, né? Na verdade... A gente alterou resistência do produto, né? Com o tempo foi melhorado a estrutura, né? Não é o mesmo alomínio. Foi feito Picantino aqui, mas detalhadinho foi mudado o bricho. Hoje o bricho é todo de latão. A válvula... Eu ia fazer quase um ano que a válvula é de inox. O próprio gatilho também já é um gatilho que não enferruja. Não tem mais problema de ferrujar. Os antigos tinham... Eles eram anodizados. Então, teve toda essa modificação de historique nacional. Os amigos, se pode dar uma retada nele, você não quer. Não, ele era resistente mesmo. Ele era do Policetal, né? Ele era bastante resistente. Esse pode dar uma retada, ele não quer. Inclusive, esse aí, ele tinha um problema. Aqui, ele solta essa tampa aqui do fundo. Ele arrebentou. E ficou aberto aí. Esse aqui já não tem esse problema. Que nem eu falei pra você. Pegada. Ele põe a dura da arma aqui. Você tá dando muito melhor. Você tem uma pegada melhor. Com apoio, né? Um disparo melhor. Então, eu gostei desse tipo de historique aqui. Ficou suíte. Agora, uma coisa... O diferencial dessa arma aqui, Cláudio, é a potência. Sim. A potência dela é espetacular. Que a gente tem... É, eu acho até engraçado, assim... É, que o pessoal compra ela por potência, e depois abaixa a potência dela. Porque a grande realidade é que ela foi desenvolvida pra ter potência. Aí, o pessoal compra pra ter potência e depois tira a potência dela, né? Mas eu... Isso, assim, uma coisa que não depende de mim, né? Depende do cliente. É, que nem você falou. É uma arma de customização, né? Você fabrica a arma no padrão e vai pro cliente, ele muda de acordo com o que ele quer. Sim. Acorde com a necessidade. É que é mais fácil você baixar a potência de uma arma do que você aumentar. Sim. Não sei se você tá entendendo o que eu quero dizer. Sim, não entendi. É, você pegar uma arma de baixa potência e aumentar, você gasta muito mais dinheiro e muito mais tempo do que você baixar a potência de uma arma alta. Exatamente. Vou tentar, assim, falar em carro. É, um carro 2.0. Se você colocar numa rodovia, você consegue andar de boa. E se você colocar ele dentro da cidade, você não vai andar tão de boa, porque você vai gastar um pouquinho mais de gasolina. Mas ele vai andar de boa. Agora você pega um carro 1.0 e você coloca na cidade, ele vai de boa. Você colocou na rodovia, ele não dá conta. Você precisa fazer uma ultrapassagem. Então, se você tiver ela com 4 ou 5 pessoas, ele não vai. Exatamente. É o que acontece com essa caçadora. Por exemplo, eu baixei a potência dela só pra usar, fazer tiro em latinha, as coisas boas. Aí você, quem gosta de caçar, vai pra uma caçada, chega lá, ele tem que, acha um animal de grande porte, ele tá com pressão, com o sistema da PCP, ela tá embaixo. Meu, ele vai passar raiva. Não vai. Só vai fugir. Ele não vai conseguir abater. Agora, se você tem uma arma dessa aqui, e você vai pra uma caçada, e você... Tem gente aqui no Brasil que caça. Infelizmente, a legislação nossa, ela não permite... Não, não tem nada contra quem caça, não. Eu acho até bom. Mas, infelizmente, assim, existem pessoas que moram em áreas remotas do Brasil, que a gente sabe que não tem muita... meios de você tá comprando mistura. As condições da pessoa que trabalha no sítio, no roça, né? É meio difícil. Então, o cara caça. Realmente, caça pra comer. Não é uma caçada, assim, esportiva, nem pra fazer venda. É caça pra consumo. A gente, exemplo disso, a gente tem muita área aqui lá de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? O próprio Nordeste mesmo, tem o pessoal que caça bem. Então, uma arma dessa, você tá dentro do padrão, você não tá com arma de fogo, né? Sim. Você não tá infringindo a legislação por estar na arma com arma. Você pode cortar ela normalmente, você pode... Transportar, né? Você pode transportar no seu carro, Você pode transportar pra onde você quiser, né? Então, diferentemente de uma arma de fogo. Se for pego com arma de fogo, não importa que calibre for, você vai ser punido pela lei, artigo 14, lá da lei do desarmamento. Então, você acaba sendo enquadrado. Mas uma arma nessa, você tá livre disso. Que você tá dentro de um calibre permitido, que é o 5.5. Sim. E você tem uma arma que atende, né? A sua necessidade. Resolve o seu problema. Resolve o problema. Resolve o problema. Entendeu? Então, é uma coisa que encanta muita gente, essa caçadora. É. E tem muita gente querendo adquirir uma, porque... Os próprios... As próprias pessoas que já compraram os donos da caçadora antiga, Eles já têm a sua opinião, né? Sim, já tá formado. Tá formado. Então, é pessoas que sabem falar assim, Poxa, realmente eu comprei uma PCP de alta qualidade e que me atende. Me atende. Isso é verdade. Agora, o que eu achei bacana nessa aqui, cara, Esse supressor sobre cano aqui, cara. Pode falar dele. Esse supressor sobre cano... Pode tirar. Esse supressor sobre cano aqui, meu, é muita coisa boa. Porque você tem um... Ele deixa uma arma com design mais agradável, né? Sim. Olha só, você tem uma arma com design agradável, Por ter um supressor desse aqui. Aquela outra lá, outro tipo de supressor, é bonito. Não fica feio também, não. Mas, eu acho isso aqui, sobre cano, muito da hora, Porque você tem uma... Acho que ele pode... Um design melhor. Você pode rosquear. É tão simples, assim, rosquear. Desrosquear ele tem... Cara, lá dentro tem uma bucha centralizadora, Então, você nunca vai ficar com o supressor descentralizado, né? Exatamente. Dá pra ver ela aqui, ó. Que é uma coisa que direciona o seu supressor, né? Então, você... For... Ter essa arma sem o supressor, Ela fica um design meio estranho, assim, né? Porque... O pessoal acostumou ver com o supressor, desse jeito. Já acostumou, né? É, acostumou. Porque dá um design muito melhor. Você vê aquela outra lá, que sem o supressor, ó. Você vê essa outra aqui sem o supressor, Já não chama tanta atenção. Quanto ela, né? Aí, você vê que as que sem o supressor já não chamam tanta atenção. Não. A vantagem desse supressor aqui, É que você não precisa se preocupar em desmontar cano, Não tá fazendo aquela coisa toda. Você pode deixar já acoplado no próprio cano aqui, No próprio spreno aqui, Simplesmente pôr no seu canje lá e carrega de boa. Sim. A facilidade que você tem de tirar e pôr. É, ele tem bastante rosca, né? Mas... Muita rosca. Isso aqui é pra ficar centralizado, né? E é um... Um supressor aqui, Deixa a arma com um design bem elegante. Fica bonito aqui. Bonito demais. E o acabamento que a gente fritou agora, né? Você vê que... A diferença do antigo, né? É diferente. Totalmente. É outra arma. Bem diferente. O que eu achei bacana nesse cilindro aqui, É que eu tenho uma bomba aqui, Bomba não é de Deus não. É uma bomba... É. Para bater bomba, é coisa de louco. Então, se a pessoa... Você pega um supressor do chinês aí, Que é 450cc, Pra você fazer... Encher ele, É pancada. Eu falo pro pessoal que é terrível, Ninguém acredita. É bravo. Não parece aqui não. Esse aqui é um cilindro de... O outro, Da antiga, É de 130, né? 130cc. Então, você... Com essa... Essa válvula aqui. A gente ganhou... A gente ganhou esse 10cc com essa válvula de box. Diminuiu. Diminuiu o navio. O tamanho dele e conseguiu... Uma capacidade maior. Então, isso foi bom, Porque você tem um... Esse cilindro aqui que você pôr nessa válvula. Tem um... Ela se torna econômica, Se você fazer as modificações, Ou você quer potência. Então, vai muito do cliente, né? Então, pra você encher um cilindro desse aqui, É super rápido. Se tem poucas bombadas, Você consegue encher. É rapidão. E... Fica muito chique, cara. Muito top. Meus amigos, É um prazer estar aqui na casa do Newton. Falar a respeito da caçadora com vocês. Foi um prazer estar aqui contigo, Bruno. Um prazer é meu. Eu agradeço... Quando passar lá no Paraná ou no Goiás, As postas estão abertas, tá bom? Eu que agradeço. É um prazer nosso de ter conhecido você pessoalmente, né? Que é uma coisa, assim, que... Muita gente que tem caçadora gostaria de conhecê-lo pessoalmente, Porque... É um sonho, né? Na verdade... Sim, a caçadora é um sonho mesmo, Mas é um sonho que se torna realidade. Pois é, na verdade. Porque não é uma arma, cara. Eu não acho. Não, não é. Na verdade, é aquilo que eu falei. Você foi um dos pioneiros que trouxe essa realidade pra nós brasileiros, Que antigamente era muito difícil. Você tem uma arma dessa. Você sabe o que era. Então, você foi um pioneiro, né? De fazer essa parte de trazer customização pro Brasil, né? E o brasileiro hoje tem a oportunidade de ter aqui... E fazer o que quer, né? Uma arma dessa e modificar de acordo com a sua necessidade. É, fazer o que quer. É isso aqui, cara. Então, muita gente que tem caçadora, É... Agradece a você pelo esse pioneirismo, né? De fazer essa abertura de mercado pra nós brasileiros. Sim, eu acho que... Você quiser ver, uma arma nessa potência, Nessa potência hoje, lá no mercado externo, Não fica menos de mil dólares de jeito nenhum. Não. Muito mais. Entendeu? E aqui a gente tem um preço... Menos de mil dólares. Menos de mil dólares e é um preço que é acessível, né? Tem a facilidade de dividir em cartão. Então, você tem aí uma... Muita facilidade pra ter uma arma dessa, Pra possuir uma... Assim, ela vem pra ganhar na arca. Mas eu não tô dizendo que as outras não sejam boas, Porque eu tenho várias carabinas de PCP, Tem muitas. Mas, assim, o preço, a facilidade e a força, É só essa tem. Não é isso aí. É só essa que tem isso. Fala lá, eu quero força. Ela tem. Eu quero facilidade de mexer nela. Ela tem. Eu quero preço. Ela tem. Então, o supressor é um que vem com o supressor, de fato. Exatamente. Nenhuma outra vem. Eu vou te falar que a caçadora sem o supressor, É difícil de você aguentar. Você vai sempre ter incomodado. Dor de cabeça. Se você morar em condomínio, Ou morar em local que seja muito populoso, O vizinho vai incomodar. Ela com o supressor, eu já acho barulhento. Imagina sem. Então. Entendeu? Mas é uma arma assim que, como eu te falei, é um sonho, nós brasileiros, ter uma arma dessa. Sim. Porque, no Brasil, a gente tinha uma dificuldade de ter, né, uma arma de customização. Já existia as armas que já são fabricadas. Até tinham, por exemplo, eu tenho uma BT-65 customizada, mas ficou o preço dela. Não sei se está aí mesmo. Eu customizei a BT-65, ficou o mesmo preço da carabina. Ou seja, na época eu tinha pago 3 mil reais na carabina, Gastei mais 3 mil para deixar a arma que eu queria. Então, isso, ó. Então, é que eu falo que isso aí fica aquém da realidade de muita gente brasileira. Muitos brasileiros hoje. Né? Que, diferentemente da caçadora, que você compra ela hoje, Você vai gastar menos de mil dólares. Aí você vai ter uma arma que você, com poucos ajustes... Você tem a arma que você quiser. Você está com a arma top. Você está com a arma que você quiser. Acabou. Não tem a arma. É isso aí. Gente, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Quem falou uma coisa? Eu que agradeço aí pela oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E até a próxima. A próxima oportunidade que a gente vai ter, se Deus quiser. Se Deus quiser. Grande abraço, pessoal. Tchau.